Será que o Thunderbirds eles fazem essas manobras de mais perto que o Blue Angels? Não, Blue Angels é os caras mais perto que tem Mas ó, por exemplo, aqui assim é mais nível Blue Angels Ah meu Deus Aí ó Ah meu Deus Aqui assim é Blue Angels Ah meu Deus Batemos, beleza Nossa, não acredito, não acredito Não acredito Foda-se 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 Pera quem que vocês estão falando? O Oppenheimer É que assim, porque eu gostei do Oppenheimer Nossa A Florencimburg ali E Oleksander Puta que pariu Oleksander? Oleksander tem vários Tem um Sergei Ser gay, tem uns dois ou três ser gay Será que tem ser hétero também? Então, mas o ser gay é ser gay mesmo ou o Dimitri é o ser gay? Meu Deus Nossa, agora que eu entendi ser hétero Caralho Só tem um pouquinho da reconnaissance que tá pegando fogo ali Tem um cara de RPG Ah, deixa eu ver se eu consigo pegar ele Ele tá mirando pra mim Fudeu Ele disparou Errou Errei também Hahahaha Hahahaha Porta, troleline! Ah, pera Não pode vir aqui Ah, não, 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 não vai dar tempo eu morri Morri porque eu entrei num lugar que o mapa fala que dá pra entrar e não podia e me matou Tem gente que já fez isso no Rio ou na Vera Ah Hahahaha Vai até virar filme Não, é tudo tanque Ai É da puta É o King Tiger, tinha que ser pau pequeno O cara com a mão Com a mão Tô com ele Tô com ele Sumiu G Não, 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 não É o King Tiger Ah É a puta É o King Tiger com o MiG-21, identifiquei o cara no ISS e não matei ele, começava vendo o F-18, o que mais tem parafernalha de ISS, do caralho no jogo, o avião com mais putaria no jogo, o cara me deu um TK, se o cara me desse um TK de sei lá, de MiG-21, de qualquer outra merda, eu ficaria de boa, mas o cara com um AK-18 me dar um TK é foda. Caralho, o cachorro aí chorando. Acho que tá querendo cagar. Nossa, ele chora pra cagar? É porque a porta tá trancada, é pra ele não cagar em qualquer lugar da casa. Olha, tem barata... sem ser cozinhada ainda, dá pra fazer. Tinha água. Eita que eu a moto dentro do quarto! A porra! Ninguém lembra daquele limitador de roll do... do A4? Ninguém lembra. Você tem que ir no configurações de eixo, e... mexer lá. Ah, tá. Ele não tem um negócio que limita a quantidade de giro dele. Não, não. Quatro rolada, o cara paga. Oi? Que belíssima, caralho! Que belíssima, caralho! Que belíssima, caralho! Que belíssima! Por que o Brasil abandonou o Mirage 2000? Hum? Por que o Brasil aposentou o Mirage 2000? Que custa caro. O Brasil não pode ter nada caro. O que tem de barato aí que é bom? Igla. 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 É... Caralho, não é uma piada não, porra. Soldado. Ah, tá ligado. É... quinta de cal. Cara, nossas inchadas são de qualidade, velho. E barata? Ah, eu não sei. Pode ser super faturada. Vamos fazer o break. Porra aí, ó. Eita porra! Eeeeeee... Eeeeeeeeeeeeee... Eeeeeeeeeeeee... Eeeitaaaaaaay... Acompanyeeeee! Acompanyeeeee! Cadê o TerrainFollowing? É... Eu tava digitando aqui no WhatsApp e não vi uma caixa d'água. Iiiisssssss! Puta que pariu Vem no gate Galera, se estiverem pilotando o F-15 Não use o celular Vai jogar Vai jogar Flight Simulator Se tu quer voar reto, caralho O que a gente tá fazendo aqui? É? Vai jogar mal Você tá fazendo o que aqui com a gente? Tomar no seu cu aí, cara Ora, ora, ora Enfim, a hipocrisia Veja bem Xona, não bate não, se você bater a gente vai junto Ô Xona, você começa a fazer curva aí pra não voar reto É, beleza Caralho Você pode prendê-la Ô, papai Cavaleiro, se você falar que tá ligando o game, eu assassino ela aqui no ato Eu tô dentro do game já, só tô esperando a join Espera aí Cacete, meu Deus Que horror É tão bom saber que eu posso contar com o Fyber sempre Ela ainda tomou um tiro na a** de seu hotel As pessoas presas É bem legal Sim Ah, agora sim Agora eu ouvi a música sinistra Eu não tô escutando É, é bem aí dentro? Fica, fica perto dessa, aqui ó Nossa, eu tô escutando Fica aí Tô sentindo, cuidado Você vai entrar em choque de ficar olhando isso aí, hein Lagonitas vendendo ontem na promoção por 4 reais Comprei duas casas Quatro? 4 reais, o cara comprou duas casas Puta que pariu O cara não veio Caralho Eita, velho O cara não conseguiu Começou bem O cara não conseguiu Minha puta destruiu meu avião aqui Esse cara bateu no forte, cara O cara conseguiu bater no forte Porra, eu tava no curro, cara Eu saí inteiro aqui, foi muito pouco O cara conseguiu bater no forte Caralho, meu x56 tá dando choque em mim, caralho Coloca no maninho Lá ele, cara É muita doença, cara É muita doença, velho É muita doença Caralho, um monte de gente transmitindo É igual covid isso aqui, cara Puta que pariu Puta que pariu Eu falei, caralho, todo mundo ao vivo Tá, se o Bruzai fica aqui E tá o cara a 19 Na proa 284 Quer dizer que ele tá a... Caralho, velho Nazaré é tendezco fazendo os cálculos, velho Eu vou cobrir pra ele não escapar aqui pela lateral direita Só um laboratório de match Tô aqui, Romain, o Red, você quer que abra? Você travou a porta, lixando Ah, velho Ah, boa Vou abrir, vou abrir, hein, Red Vai Como é que ele entrou lá? Como é que ele entrou lá? Ele entrou lá pelo buraco da parede Caralho, o tempo é essa pra você passar com um reddice? Dá um reddice Vou abrir, tá bom, vai, abre Ué, então por que eu não tava jogando esses dias? Hã? Eu tava, eu joguei Fiver Fiver, vem pro... Vem pro Detectiv Bureau Detectiv Bureau Só um minuto, eu tô chegando aí, molecada do... Do rolê Onde que é o Detectiv Bureau? Eu tô aqui balançando Opa Opa, lá é ele! Balança seu... seu Bureau aí Afgan, Afgan, Afgan Afgan, Afgan Afganistan Trem? 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 Trem batendo no chão Oi? Afgan, Afgan, Afgan Tá, Romargui, você quer resgatar o Shonas? Quer se resgatar? Bem, eu acabei de bater com o chão Loco Ah, chamar o resgate com o resgate Chamar o resgate 3.0 O Shonas, ele tá correndo com as rodinhas no chão, cara Tá muito engraçado É, porra, remontar o resgate Ai 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 ai, bati, bati, bati Putz Chamar o resgate 3.0, gente O Fyber fazendo o fly, é, chute Como que é aquele chute? Vai, passa, vai Drive-by Drive-by Tô vendo que tem um ali atrás Eu consigo ver pelos arbustos, eu vou pegar ele Acertei Nossa, coitado do IL-2 Caralho Nossa Matei Tem um aqui do meu lado, como assim? E ele não me viu Nossa, não sei quem é mais cego, ele ou eu, né? Ele não tem noção que eu tô do lado dele Mas matei um aliado, porque ele pode me enxergar o que foi Mano, como assim eu não sei quem era mais cego, ele ou eu, né? Tem um lock solid nele Lockei também, tô pronto pra emprego Vai, Butcher, mata esse cara, pelo amor de Deus Ok Mandei Mandei, ô viado, curva pro meu misso não, viado Viado, viado Caralho, mas isso é perigoso, cara Uma vez... Cara, tu foi exatamente pra cima do meu misso Uma vez eu tava... um aliado meu tava falando comigo de informação cerrada, né? Ai Era só ligar o autotroto Não sei ligar o autotroto E? Pô, não muda não, mano Faz do jeito que eu gostava Vooou Não cede a pressão do camper não, véi Na moral Manda ele se fuder e passa tua vergonha em paz aí, mano Pronto Mas é verdade Ai, cara, mas é verdade Ai, o angar Nossa! Chegou e pousou. Pouzei, na merda. Two-wire, boy. Ainda foi um two-wire. Amastou aqui atrás dos porta-viões aí. Ele bateu e voltou e pegou um cabo, véi. Já pode deixar aí em fronte aí. Já lembra aquele vídeo do Ops 8 pousando com mau tempo. O pessoal tá me vendo. O que vai fazer essa manutenção aí, fi. O Cunho Chief tá lá olhando pra eles, aquela cara lá. Tem um hot-sheet, hein. Tá muito pesado não, véi. Ó o Bluzzer Tower aí, ó. Aí. Não seria cheat-hot, mano? Um hot-sheet. Um hot-sheet. Um carro no meio de duas varas. Cara, eu só tô vendo o Bonatta errando o pouze e acertando essa sequência, véi. De cinco aviões. Bonatta, é fácil. Line-up, mid-ball, engulf-attack. Mid-ball. Eita, eita. Line-up, mid-ball, engulf-attack. Eu acho que ainda dá, hein, Bonatta. Ah, porra. Ainda dá, hein, Bonatta. Line-up, mid-ball, engulf-attack. Time to visitar. Line-up, mid-ball, engulf-attack. Peça atenção na tripulação na cat-train. Tem que lembrar um cabo. Eita, 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 eita. Bonatta. Bonatta. Diz o nome, cara. Cara, o F-14 fez o pior e saiu vivo, velho. De novo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.